Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre os desafios técnicos, né? E o que a gente pode cortar caminho quando a gente vem tocar em algum festival, seja fora do Brasil, fora da nossa cidade, de certa forma, momento em que a gente sai de casa e que a gente sai da zona de conforto, né? Do nosso escritório, que a gente tem sempre ali nos shows de Goiânia. Então quando a gente sai da nossa cidade, a gente tem uma série de coisas que podem rolar e de coisas que a gente pode facilitar. Então vamos mostrar pra vocês hoje como que a Versário se comporta, né? O que a gente leva, o que a gente pensa sobre isso. Eu tô aqui, logicamente, pra falar da parte do baterista, né? Geralmente o baterista é o que tem mais equipamentos e quando a gente vai percorrendo a estrada, né? Como banda, você vai adquirindo cada vez mais coisas e montando ali o seu escritório. E em Goiânia ou em situações de viagem de carro, a gente consegue levar tudo, né? Consegue levar equipe também, tem gente pra ajudar. Mas quando você entra no avião, a coisa muda, né? A gente tem limite de bagagem, então você sempre tá tocando fora da sua zona de conforto. No caso, principalmente do batera. Conforme foi aprendendo, foi viajando, a gente foi entendendo os possíveis problemas que poderiam dar E também o que a gente queria fazer, onde a gente queria chegar com captação de áudio e vídeo, né? Pra poder movimentar as mídias sociais. E a gente chegou num setup que nós vamos mostrar pra vocês hoje aqui. Antes de viajar, os produtores passam pra gente o que vai ter no festival, quais são os equipamentos disponíveis, né? Se vai ter banco, se não vai. Se vai ter pedal, não vai. Dentro do Brasil, tem situações que, às vezes, se você for viajar em um fim de semana e a mala for pequena, você pode despachar uma mala com mais coisas, né? Se você quer levar seu pedal, quer levar seu banco, ou quer despachar os pratos também, é uma possibilidade. Mas fora do Brasil, sem chance. Principalmente porque a gente aproveita a oportunidade pra adquirir equipamentos e levar coisas pro Brasil também, né? Então, bagagem não dá. Então tem que ser o mais compacto possível. E no Versario, a gente gosta de equipamento e pesquisa muito sobre isso, né? Então sempre vão lançando coisas compactas e a gente vai vendo se dá, né? Se aquilo ali encaixa no setup e deixando a coisa cada vez mais enxuta. Então, quando a gente chega num palco fora do Brasil, num show, pra fazer um show, é... Eu acho muito importante que o Batera chegue perto do palco pra olhar como está a situação. Se você entende um pouco, né, de equipamento, e eu acho que toda Batera tem, sabe qual que é a série da Batera, qual que... Quais são os pratos que estão usando, se é prato sério, se é prato de brinquedo, né? Alguma coisa assim, você já consegue visualmente identificar. Então, chegar próximo ao palco e ver como é que está a situação geral, né? A Batera está montada de tal forma, está muito distante da minha regulagem ou não, está mais ou menos próximo, tem um tom a mais que eu quero tirar, você já vai meio que visualizando isso e entendendo o que você vai ter que fazer, porque geralmente as trocas de palco são muito curtas, né? Você tem que ser objetivo pra dar tempo e não atrasar nada. Feito isso, a gente tem algumas coisas aqui. Então, pra esses festivais de fora, geralmente, né, baquetas. Esse aqui é um bagzinho portátil e compacto, que se você abrir ele, ele tem algumas coisas, inclusive bolso pra chave. Você pode simplesmente pendurar no surdo e tá, né, já posicionado, caso caia alguma baqueta, já tem ali. O sistema de monitoramento, né, a gente tá usando atualmente o X-Vive, que eu já consigo não ter que usar a parte de transmissor, eu só uso o receptor, porque no pedalboard do Osmar, ele já manda o sinal pra mim aqui do que ele está ouvindo e consequentemente do que tá indo pro gravador. Então, a gente já consegue fazer isso rápido, né? Só coloco na frequência certa aqui e o fone já tá passado, vamos dizer assim, do jeito que a gente costuma usar. Se em alguma situação eu não quiser usar do pedalboard do Osmar, eu também tenho o transmissor, chega antes do show no cara da mesa e fala, ó, eu sou batera e tal, e eu preciso de um pouco de tudo, e a gente, né, quando sentar na batera, vai fazendo line check de cada tambor, de cada peça, pra poder saber se tá chegando legal, ou rapidamente você consegue falar, abaixa um pouco esse, sobe um pouco, e em dois minutinhos ali você consegue já tá em ponto de fazer show. Nunca é um ponto, vamos dizer assim, perfeito, você não tem tempo pra passar som, né? Geralmente as trocas acontecem em 15 minutos, você tem que chegar num ponto suficiente pro show ser executável. Uma coisa que eu costumo fazer sempre também, é trocar o cachimbo, porque as bateras são bateras colocadas lá pra muitas bandas tocar, então são bateras geralmente mais simples, sabe? É muito raro você pegar uma batera, né, de série alta, assim, então o cachimbo de rosca envelhecido, ele vai soltando, né? E esse cachimbo aqui, ele é um cachimbo que você clipa aqui, ó, e ele não solta, só se você apertar pra ele soltar, então isso aqui é uma coisa que não tem erro, geralmente quando acontece do chimbo soltar, você fica pensando, já olha no repertório, em tal hora eu vou parar, no versário você sabe que a gente emenda muita música, então às vezes você olha no repertório e fala, nossa, daqui quatro músicas eu vou parar pra arrumar esse negócio, aí você começa a ficar desesperado, esquece, perde a linha de raciocínio da música, às vezes até erra por causa disso, já aconteceu muito comigo, então eu tenho o costume de trocar o cachimbo pra não soltar o chimbo. Nem sempre a gente consegue levar pedal, então vê se tá tudo apertadinho, né? Depois que você colocou na sua posição todos os tambores, checa as ferragens, tá tudo apertado pra minimizar os problemas. Eu também tenho o costume de trazer algumas poucas peças de reposição, já teve situação de a gente chegar pra tocar e o prato não ter nenhum tipo de suporte, tá geralmente num ferro assim, afundado e baixo, sabe? Você bate no prato, às vezes ele até trava numa posição assim, então um copinho com feltro é sempre importante. Eu trago esse par aqui, que já tem uma borboleta quick release, que a gente chama isso, de soltar rápido, você aperta um botão e ela solta, e essa aqui é legal porque ela já é presa na borboleta, então você não tem o perigo de na correria, você tirar e cai, aí você nunca mais acha, entra debaixo do bumbo, isso acontece demais também. então eu trago duas pecinhas dessas pra apagar o fogo ali nos pedestais que estão mais problemáticos. No mais é isso, aí já vem coisas pessoais da banda, iPad pra poder ver repertório, às vezes o tempo do show, você tem que estar dentro da grade, de tempo do festival, então é importante você ficar olhando o horário o tempo inteiro pra ver se dá pra fazer mais uma, você vai ter que reduzir, porque às vezes você demorou mais na preparação pra começar a tocar, e aí perdeu uma música, duas músicas, então precisa ficar atento no tempo. A gente usa, tem o costume de usar o Meia Lua, também, então eu trago, pra gente poder mudar a dinâmica do show um pouco, fazer umas músicas lentas, às vezes eu sair da bateria pra ter uma interação com o público. O fone que eu uso é um fone moldado, de uma marca brasileira super legal, vou fazer o Merchan dos caras aqui também, Audio Dream Brasil, pode procurar no Instagram aí, que o trabalho deles é incrível. Esse fone já vem num casezinho, ó, olha os detalhes aí, que legal. É um fone de oito drivers, o modelo se eu não me engano é o AD8, é isso mesmo aqui, vou mostrar um detalhe pra vocês, fone é fone, não precisa falar muito. E o que eu tenho mais aqui agora, são coisas da parte de áudio e vídeo, nesse caso, áudio, porque vídeo é só um item que eu trago, que depois os meninos vão falar. Esse aqui é um V7X, é um microfone de um kit que eu tenho, é um microfone similar a um SM57, né, assim, no quesito ser mais durinho, ele tem a captação muito boa, é um microfone que eu uso na caixa, é um microfone para instrumento, né, muita gente usa pra captar guitarra e tal. Esse microfone, ele é usado pra captação geral da bateria, o resumo é isso. Então, eu tenho um microfone pra chegar o sinal no gravador, e também na minha orelha, né. O posicionamento dele, a distância mais ou menos igual do boom da caixa. Pra que isso aconteça, eu preciso de um suporte, esse é um suporte montado, são duas partes, né, então essa parte é de uma marca, e essa parte é de outra. Pra chegar o sinal, logicamente, eu preciso de um cabo XLR, trago dois, porque se não tiver funcionando um, eu tenho outro na mão. É isso. Esse é o meu equipamento, basicamente, de bateria, e as dicas aí, pra você que é bateria e vai pra um festival, o que pode dar de errado, né. A gente vai se acostumando a tampar os buracos e não cometer os mesmos erros. Eu acho que isso é o que vale. Você ir aprendendo com as situações que você já viu dar errado, e você criar uma solução, pra que aquilo minimize a chance de dar errado, ou nunca mais dê errado, né. Tudo isso eu guardo num casezinho, e... Bora tocar. Bom, da minha parte de guitarra e voz, falar sobre guitarra primeiro. Nessa viagem especificamente, a gente tá aqui no Beatles on the Beach, né, na Flórida, eu tô com uma guitarra, que é uma Traveler Guitar. Eu tô, já tenho tempo nesse processo, de querer uma guitarra mini, né, que tenha um som de guitarra grande. Essa guitarra, até então, eu acredito que tá cumprindo super bem essa missão. Da parte de guitarra, o que que acontece? Eu peguei essa guitarra agora, nessa viagem. Tecnicamente, o que que eu trago pra facilitar, no caso de... Eu não conhecia esse instrumento antes de chegar aqui, né. Geralmente, jogo de cordas novas, pra mim, acho que é um padrão, pra chegar num festival assim, nós vamos fazer seis shows aqui. Colocar um jogo novo de cordas, é muito importante. E eu trago de casa, né, minha ferramentinha aqui, da Planet Waves, pra fazer a troca, né, e o corte, cortar o que sobrar. Mais velhinho aqui. Esse aqui é um negócio super legal, que é o Nut Sauce, da Big Band, que é um gelzinho de passar, aonde a corda tem contato, né, aqui no Nut, às vezes na ponte, se quiser também, você coloca uma gotinha, ele dá uma lubrificada ali, ajuda muito a manter a afinação, né, e a deixar a guitarra imediatamente, em condições, né, de uma afinação firme, assim. Vamos lá. O som parte da guitarra vem pros pedais. Aqui nos pedais, existem algumas funções. Basicamente, eu preciso tirar um som bom e prático, pro evento, né, pro show, e preciso, por outro lado, captar um som com qualidade, pra gente gerar os nossos materiais, nossos conteúdos depois. Então, aqui no meu pedalboard, pra facilitar a vida, eu ando com uma fonte, que é um powerbank, né, então, não interessa qual é a voltagem do local, eu chego, é só ligar essa fonte, meus pedais estão funcionando, uma carga, dá pra fazer uns 5 shows, desses shows de festival, né, que são shows de 40 minutos. Na sequência, aqui tem um splitter, de microfone, que eu chego no palco, plugo o microfone do palco, do local. No splitter, e do splitter, vai um sinal pra mesa de som, e um sinal pro gravador, pra gravar a voz. E da parte de guitarra, tem meu sistema aqui, né, de drives e efeitos. Hoje eu tô usando aqui, já há um bom tempo, o Boss MS3, que resolve tudo, menos a simulação de up, que pra isso, eu uso aqui o Simplifier, que é da DSM Humboldt. Do Simplifier, o sinal vai também, um canal pra mesa de som, e um canal pro gravador. O gravador de áudio fica aqui no meu pedalboard, é um gravador Zoom H6, que tem capacidade pra gravar 6 canais, em multipista, e pra banda a gente usa 5 desses canais. Todo show, né, que a gente faz fora. Aqui no gravador, eu tenho separado, a minha voz, a voz do Arthur, a minha guitarra, o baixo do Arthur, e um microfone na bateria do Davi, que é o V7X, da SA Electronics. Com isso, o gravador recebe esses 5 sinais, grava esses 5 sinais, e pela saída de fone, a gente envia esse sinal, pro X-Vive U4, que é um sistema que a gente usa, de monitoramento sem fio. Do X-Vive U4, vai pro meu bodypack, pro meu ouvido, pro bodypack do Davi, pro ouvido dele, e pro Arthur se ele quiser também. O Arthur geralmente gosta de ouvir o som, vivo da casa, ele não usa tanto fone fora. Aqui então a gente processa o som de guitarra, manda pra mesa, processa, manda o sinal de voz pra mesa e pro gravador, e resolve o monitor in-ear de todo mundo. De forma que a gente chegue em um local, pra tentar ser o mais prático possível, eu não vou depender de qual amp tá lá disponível, o simulador de amp já vai ter o meu som, em qualquer palco que eu tiver, isso são passos que facilitam pra gente, se a gente evita um tanto de problemas ou situações, e que a gente pode chegar mais pronto possível, aonde quer que for. Galera, e só pra não passar batido, eu vou falar a minha parte, que é muito pequena, normalmente o jeito que eu vou nos shows no Brasil, em Goiânia, é o jeito que eu vou pros outros palcos, realmente só existe uma, sei lá, uma decisão mais prévia, né, por exemplo, qual baixo eu vou levar, normalmente é o baixo que eu tô gostando mais na época, eu tenho um gosto muito volátil, então isso vai mudando sempre, aí pra essa ocasião agora aqui nos Estados Unidos, eu trouxe o Dano Eletro, que é um baixo que é super legal pra fazer Beatles, né, então eu trouxe ele, e aí acaba que por a gente não ter hold aqui, a equipe não tá completa, eu tenho que ficar pensando em coisas que, em Goiânia eu não pensaria, por exemplo, eu tenho que trazer um kit, né, de extra de cordas, se acontecer algum desastre, né, porque pra você arrebentar a corda de baixo não é tão fácil, Silver Tape, que é o jeito que eu faço o meu transmissor sem fio, ficar colado ao baixo, pra não ter nenhum perigo, que já aconteceu em outras ocasiões, deu não fazer isso, e quebrar ele no meio de algum, por algum motivo, né, tá pulando e tal, Aí eu, as preocupações maiores, assim, são deixar, é de deixar sempre o transmissor carregado, né, porque eu gosto de sair, de fazer essa interação com o público, então eu sempre tenho um, e tenho um reserva também, porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, eu trago também o meu sistema com o dos meninos, Vex Vive, mas eu não gosto de usar, gosto muito de ouvir, até porque são lugares que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece, então eu gosto de estar sempre atento, pra ver se a gente não tá fazendo barulho demais, ou se, sei lá, por qualquer motivo, se o som tá sendo realmente bom, tanto pra gente, quanto pras pessoas que estão assistindo a gente. E por último, graças ao vídeo do Davi, eu lembrei de trazer esse adaptador, é, universal, né, pra ligar o meu sistema na energia deles, né, uma coisa que eu sempre tenho que perguntar, diferente do Osmar, se é 110 ou 220, então é uma, enfim, eu acabo tendo um pouco mais de trabalho, além disso, uma coisa também que é diferente, né, quando a gente tá viajando, como a gente faz a gravação de áudio, eu tenho que usar um pedalzinho, que é um splitter, pra eu mandar tanto o meu baixo, quanto a minha voz, pro Osmar, pro gravador dele, então esse é um trabalho extra também, que eu tenho em festivais. uma vez me perguntaram qual instrumento eu toco, a verdade é que eu acho que o instrumento é a música, eu não acho que eu toco nada, eu uso a música como uma forma de conectar com as pessoas, e por isso que eu gosto tanto de sair do palco, de dançar com as pessoas, então é por isso que eu gosto de ficar sem fone, pra ouvir e sentir todas as nuances que estão acontecendo no lugar, do mesmo jeito que as pessoas estão ouvindo, eu também vou ouvir. E é isso, esse foi o nosso vídeo explicando as partes técnicas, de como é essa loucura, que é viajar e tocar pelo mundo aí. A gente se vê no próximo vídeo, valeu! Thank you so much for beating shout from Brazil. This is our...